Temporada 2022 do Tambaú de Verão. As gravações do primeiro programa aconteceram na Casa Guimarães, esse lugar incrível, esse cenário espetacular, mazão da ponta dos cestas, as piscinas naturais assim do plano de fundo, céu azul, sol virrachar. Agora a energia surreal, tudo que o nosso verão pede. A nossa repórter Liliane Raquel, ela estava lá acompanhando as gravações, vai mostrar agora um pouquinho dos bastidores, olha só. O Tambaú de Verão estreia amanhã e eu estou aqui para trazer vocês, para acompanhar junto comigo os bastidores de tudo que está acontecendo. A gravação já começou aqui atrás de mim, bora comigo? Atenção, música, gravou! Olha só, como a nossa gravação é externa, a gente precisou adaptar aqui um switcher que tem vários profissionais dirigindo o programa lá do outro lado. Áudio, vídeo, direção do programa, produção, todo mundo trabalhando em conjunto. A gente está numa lua, mas é o sol para cá, né? É, mas vamos entender que o velho, ela vai estar sim. Bloque do galope! Isso é pra curtir! Ah, te larga a mão! Pois é, vocês puderam acompanhar que tem muita ralação por trás aí dos bastidores. E amanhã você acompanha essa festa aqui na telinha da TV Tambaú. E a estreia do Tambaú de Verão tá babado, viu? Se chamo de amor Entre o segundo de prazer e dor Entre o perfume e os espiontas flores Entre branco e a cores Seu amor em fuma também faz sofrer Ai, gente, eu não tô dando conta. Resultado final desse trabalho em equipe. Que equipe que nós temos, viu? Empenhada em fazer o melhor pra você aí de casa. Você vai conferir meio dia e meia, tá? E ó, vocês viram aí um pouquinho... Olha só o som do diretor. Rafaela Santos, maravilhosa. Rafaela Santos, maravilhosa. De ganhar, não é dinheiro não, mas é o smartphone que vale muito dinheiro, tá? A promoção tá muito legal pra serem com o Armazém Paraíba. A interação é toda no Instagram. Fica de olho amanhã, tá certo? Quando a gente fala em rede social, a gente fala também...